Música Águas claras, cheias de vida, assim é o rio Tietê, pelo menos na nascente. Amostras das espécies que ainda habitam o rio estão no aquário de São Paulo. Um mergulho para ver de perto o que há debaixo d'água. E não é pouco, o mundo de peixes, jacaré albino do Pantanal, serpentes, tubarão lixa, mas o interesse de Elisa é outro. Cadê o peixe boi? Curiosos para nadar de braçada nas profundezas do mar, embarcam em um submarino e podem até comandar o leme do passeio. Descobrem em pouco tempo quem é o maior predador do planeta. Acabei de conhecer, é o ser humano, porque ele desmata, ele polui os rios. Aliás, diversão e educação é um dos objetivos do aquário. Aqui o visitante fica sabendo, por exemplo, que foram as ações do homem que deixaram Lola. Esse filhotinho de lontra, órfão. Ela não tinha como sobreviver na natureza e veio de Belém do Pará. Precisou ser amamentada pelos biólogos e aprendeu com eles a nadar. Mas aí, o que você acha que a gente tem que fazer para proteger um pouco mais os animais? Ah, não caçar, deixar eles livres, assim. Aprendi como preservar o meio ambiente, né? Tudo, essas coisas. A gente já começa a ensinar desde pequenininha, né? Os pinguins de Magalhães são quase celebridades. Só perdem espaço quando chega o almoço de Thunder, o lobo marinho. Enfim, o peixe-boi enche Elisa de alegria. O que você achou dele? É bonito? Sim. Nas férias, cerca de duas mil pessoas passam pelos corredores do aquário de São Paulo todos os dias. Levam para casa lembranças molhadas, lições de respeito aos animais e prazer de estar mais perto deles. Eu gostei tanto de vir. Agora eu vou cortar o cabelo. Feliz ano novo. O que você achou do cabelo, 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 o que você achou